Fala moçada! E para começar 2020, vou apresentar aqui para vocês um projetinho que é o BFB, o que a gente vai usar para começar a trabalhar com diversos tutoriais de códigos a partir de agora. Vamos dar uma olhada? Voltando em 2020 com nossos tutoriais de desenvolvimento web. Aqui no nosso canal do DPW, em 2020, vamos aí fazer uma volta às origens do canal, apresentando mais tutoriais de código. E para isso, criamos o Basic Front Boiler Plate, ou BFB, como vamos conhecer, como vamos citá-lo aí a partir de agora. Ele é um boilerplate básico para projetos front-end, com ênfase em HTML e CSS. Ele é bem tranquilo, só precisa de Node e criamos aqui alguns comandinhos básicos que já vamos mostrar aí para que, a partir de agora, possamos usar esse cara para criar, para trabalhar com nossos tutoriais mais focados em front-end. Dentre tudo que poderíamos ter usado para fazer isso, recorremos aí à sugestão do melhor programador da Zona Oeste de São Paulo, Gustavo Verzola, e vamos usar o Parcel, que é um bundler bem interessante, que vai atender a tudo isso aqui e que a gente já vai mostrar. Vamos copiar aqui para clonar o link devido e ir passando aqui para o VS Code. Basicamente, estamos em uma pasta vazia em que executaremos o clone desse repositório. Então, basta colocar git clone e, como já estou aqui dentro da pasta, vou colocar um pontinho para ele clonar aqui para dentro mesmo. Vamos lá! Muito bem, é bem rapidinho. Apesar de ter editado aqui o vídeo, ele está bem leve, bem tranquilo. Dando uma olhadinha aqui no readme, a gente vai poder ver aqui. Deixa eu até abrir uma visão aqui mais legal para a gente ler junto. Legal, ele dá um preview aqui do nosso readme. Então, basicamente, é o mesmo que a gente tem lá no GitHub, só que aqui só para ver que, para começar, a gente vai ter que, primeiro, instalar aqui o npm install. Então, vamos rodar e instalar o que é necessário. E, a partir daí, depois de 760 pacotes instalados, a gente vai rodar simplesmente npm storage. Nós só estamos nos valendo do que o próprio parcel indica para a gente, estamos usando o parcel para fazer isso. E abrindo aqui esse URL que ele passa para a gente, já com o ambiente local. Vou até colocar lado a lado aqui. Muito bem. Então, vamos copiar aqui, para a gente ver que já tem o basic font bodyplate funcionando. Esse favicon aqui é de um outro projeto, ficou um cachezinho, não se preocupa com isso agora não. O importante é que, somente rodando npm storage e acessando esse localhost na porta 1, 2, 3, 4, o projeto já está todo funcional. Como está escrito aqui, é com uma ênfase maior em HTML e CSS. Então, temos uma estrutura aqui, base para isso. Vou maximizar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Então, temos aqui um HTML index, somente com o que é necessário para puxar de scripts e styles. Perceba, tem uma coisa muito legal aqui no parcel, que ele deixa a gente usar direto o caminho do SES, que é o que a gente usa aqui. Então, a gente consegue pegar diretamente o style.scss e tudo vai funcionar direitinho. As suas capacidades de JavaScript também, são todas de JavaScript moderno. Dá para a gente usar imports, dá para usar recursos novos, dá para usar muita coisa legal. Embora, provavelmente nos nossos tutoriais, iremos abordar mais HTML e CSS, claro, vamos usar algum JavaScript. E, graças ao parcel, já vai ser possível usar JavaScript moderno. Dando uma olhada aqui na nossa estrutura de SES, que é o que importa bastante aqui para a gente, temos uma estrutura SMEX modificada. E outra novidade, agora vamos ter a pergunta do dia. A de hoje é, você já usou ou usa SMEX em seus projetos? Se você não sabe direito o que é o SMEX, tem bastante tutorial por aí, inclusive nossos explicando o que é o SMEX. E aqui temos uma estrutura ligeiramente modificada. Com o passar das aulas que iremos ver a partir de agora, cada um desses pontos serão tocados, obviamente, e trabalharemos bastante em cada uma das pastas. Mas vamos dar aí uma visão geral das coisas mais importantes. Como consta aqui, ele importa o arquivo style.cs, ou melhor, scss. E esse é um arquivo principal que importa todo o resto necessário para a gente trabalhar. Temos aqui um arquivo de unidades, em que vai ser possível trabalhar com cálculos de unidades REM. Isso daí, com os tutoriais, vocês vão ver direito como vai ser isso. Temos aqui variáveis, é um arquivo bem legal. Dá para a gente dar uma olhadinha nele, em que contém algumas variáveis preliminares aí, para já podermos usar ao longo dos nossos tutoriais. Algumas cores, algumas medidas, né? Claro, em cada caso podemos adaptar, mas elas estão aí, já previamente colocadas para facilitar. Alguns valores de transição, alguns easings. Enfim, é um arquivo de variáveis que vamos usar aí nos nossos tutoriais. Seguindo, temos aqui um breakpoint. Basicamente, se você der uma olhada nesse artigo aqui, vamos colocar o link na descrição, é basicamente um mixing, que vai permitir usar alguns breakpoints, conforme indicado aqui. É bem tranquilo, você vai ver quando a gente começar a usar, que é facinho demais. Esse z-index vai permitir que a gente não confunda os valores de z-index e, para usar aqui, ao invés de colocar números, vai ser possível colocarmos nomes. Olhando aqui nas variáveis, é possível ver que tem índices. Então, por exemplo, se tem algum elemento, a gente vai colocar z-index. Então, a gente vai simplesmente colocar z-index e indicar o que queremos. Por exemplo, a bov, modal e assim por diante. Então, serve para isso esse cara e vamos usar aí também no nosso bfb. Temos também um normalize, só para garantir aí uma certa padronização. Esses dois arquivos aqui complementam basicamente o normalize, mas nem sempre serão usados. E temos alguns comentários já esperando layouts, componentes, estados, páginas, temas e aqueles nossos hacks aí que, de vez em quando, vai ser impossível não colocar. Então, basicamente, esse style.css faz isso. Ele importa tudo o que a gente vai precisar para a gente conseguir usar bem tranquilamente. Uma coisa que eu gosto muito aqui no Parcel, vamos até fechar aqui esses outros caras para não confundir, é que é o seguinte, esse Parcel, ele tem, colocando aqui lado a lado, de novo, aqui a telinha do VS Code com o Browser, ele tem a capacidade de atualizar em tempo real tudo o que a gente mexe. Então, por exemplo, esse aqui é um arquivo, vamos colocar de forma desordenada mesmo, só para você dar uma olhada. Se a gente pega aqui o body e coloca um background, aqui em tempo real, sem edição nem nada, vou salvar esse arquivo e automaticamente ele atualizou aquilo ali para a gente. Vou abrir aqui o arquivo index e, escrevendo qualquer coisa aqui, salvei, ele automaticamente já colocou ali. Caso em que podemos, complementando aqui o css, mexer à vontade. Veja que estamos colocando desordenadamente, mas nos tutoriais que vamos fazer, vamos usar aqui nossos imports, nossa estrutura dos Macs, vai ser tudo direitinho. Aqui é só para apresentar o BFB e mostrar que ele realmente vai ser muito útil para a gente criar os nossos tutoriais a partir daqui. Provavelmente, vamos criar um repositório para cada tutorial que fizermos. Ele é um template, então só de clicar aqui em usar o template, a gente vai conseguir ter um repositório próprio para conseguir disponibilizar isso daí muito tranquilamente para consultas futuras. Então é isso, pessoal. Esse é o BFB. Vamos usá-lo aí para fazer os nossos tutoriais de código em 2020. Espero que vocês tenham gostado e estamos aceitando sugestões de quais tópicos, quais tutoriais de código mais focados em front-end, vocês gostariam de ver. Então coloquem aí nos comentários o tipo de conteúdo que vocês gostariam de ver aqui e a gente se vê pela web em 2020. Valeu!